Oi pessoal, primeiramente, bom sabadinho, tá bom? Vocês estão entrando na minha conexão, tudo bom? Secundariamente, o assunto de hoje, eu vou pincelar dois assuntos que vocês vêm me pedindo muito. Um é acerca do segredo da felicidade e a relação que ele tem com a alimentação funcional saudável e treinos, ou seja, com reeducação de hábitos. E o segundo, que vinha me pedindo muito, era uma pincelada acerca da diferença da dieta que é pensada por déficit quilocalórico ou dieta pensada com infuncional, pensando em equilíbrio de macro e micro também, tratando um pouquinho de calorias vazias, tá? Que é o que vocês vêm me perguntando, que é tudo método da Logia Gabrieli, que está disposto aí pra vocês, como vocês sabem, pela equipe multidisciplinar, né? Que é três esferas do corpo. Então, eu vou pincelar um pouco aqui pra vocês sobre os assuntos. Quando se trata de segredo da... Oi pra todo mundo, tá? Quando se trata de segredo da felicidade, muitas pessoas pensam que a felicidade está ligada às nossas realizações pessoais apenas, tá? Claro que realizações pessoais vão estar nos trazendo felicidade. E isso é quimicamente explicado quando a gente pensa em sinapses nervosas, estímulos neurocerebrais e compostos químicos que vão estar trabalhando nisso. Ou substâncias, tá? Então, as realizações, no caso, pessoais, as nossas realizações, elas trazem momentos felizes, porque vão estar fazendo estímulos neurocerebrais. Mas tem outras formas de estar induzindo essas substâncias que vão estar trabalhando com isso e compostos. Entre essas outras formas, estão os exercícios físicos e a alimentação funcional. Obrigada pro Tony que está elogiando o meu trabalho. Então, quando se trata de exercícios, por isso a importância de reeducação de hábitos, né? Pra gente ter mais qualidade de vida, você pensa assim, uma corrida. Vamos tratar acerca de corredores. Vocês notam que corredores são pessoas muito bem dispostas, muito de bem com a vida, geralmente. E isso tem um porquê. Tem um porquê. Eu vou contar pra vocês o porquê. O porquê dos corredores serem pessoas tão bem dispostas é que toda vez que eles estão praticando exercício físico, eles vão estar fazendo essa questão de estimulação de neurotransmissores, que vão estar regulando, no caso, essas funções de sinapses e vão estar proporcionando... Obrigada, Carlão, grande líder. E vão estar a líder Nutrition e o Carlão. Tudo bom? E vão estar fazendo essas sinapses nervosas trabalharem de uma maneira eficaz, melhorando a qualidade de vida. Mas, afinal, corredores falando assim de modo um pouquinho mais científico, já que foi introduzido o assunto, quais são esses neurotransmissores que vão estar ajudando a nos trazer a felicidade? Nós temos, entre estimulantes que a corrida nos proporciona, a serotonina. Muito importante, tá, gente? A serotonina, ela vai estar regulando toda a questão humor. Pessoas que têm déficit de serotonina, às vezes, podem ter depressão, né? A serotonina ainda também regula outras coisas, como o libido, tá bom? É muito importante o sono. Então, os neurotransmissores estão não só nos facilitando com o quesito felicidade, como regulando outros processos também. Eles são bem importantes. Então, pessoas que têm uma corrida, a Papers que diz que a partir de 30 minutos, você vai estar melhorando sua produção, seu nível de serotonina. Por isso, corredores tendem a ser mais felizes. Um dos motivos, né? Porque ele vai estar tendenciando ao seu corpo uma maior produção de serotonina, que vai estar regulando seu humor, lhe dispondo mais felicidade, mais qualidade de vida. Outro composto neurotransmissor, que, no caso, a corrida pode estar aí engajando seu corpo a produzir mais, tá? Seria, por exemplo, a dopamina. A dopamina também. Ele também vai estar estimulando a dopamina, que também vai acabar trazendo mais felicidade. Porque eu tenho como um quarteto fantástico, que eu tô sempre cuidando pra mim os níveis, ou pensando em alimentação funcional, que vai estar estimulando ele, exercícios que vão estar estimulando, suplementos que vão estar estimulando, o meu quarteto fantástico da felicidade, que vai estar até no meu canal do YouTube logo, logo, que é a serotonina, a dopamina, a endorfina e a ostocina, tá? Ostocina, pra quem não sabe, é conhecido como o hormônio do amor, tá bom? Aí, continuando um pouco a questão, é o neurotransmissor, que ele é estimulado quando a gente dá um abraço, você produz mais. Então, pessoas que são afetivas, que têm uma boa ligação interpessoal, tendem a cada vez ter mais boas ligações interpessoais, porque vão estar trabalhando aí com estímulos maiores de ostocina. Então, nota que toda a nossa questão comportamental vai estar definindo a nossa qualidade de vida. interação social, hábitos de saudáveis, treinamento, alimentação, que vão estar induzindo. O que eu vou lançar no YouTube vai estar falando sobre alimentação e esses compostos, tá? Hoje, é claro, a live é sobre o treino. Então, falando ainda sobre treino e mais um benefício do estímulo da corrida, quando você pensa ainda noradrenalina, você está pensando em mais um composto que também vai estar trabalhando com felicidade, que ele é liberado, ele dando certo até disposição, estação momentânea, muitas vezes. Então, vocês notam que o exercício físico em si, ele não é só benéfico para o corpo para aquele momento, ele é benéfico para você, para a função cerebral, função de neurotransmissores, funções cognitivas, funções de sinapse, que vão estar ajudando você a ter qualidade de vida e mais felicidade. Então, às vezes, nós temos aquela preguiça de ir até a academia, mas quando chegamos lá, saímos de lá mais satisfeitos. E isso acontece justamente por quê? Porque você está estimulando esses neurotransmissores. Então, para você ver como não é só blá, 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 você nota que quando você vai na academia, você chega sem disposição, você pode estar saindo cansado, mas você sai mais satisfeito, você sai mais motivado, porque você está trabalhando com neurotransmissores. Então, esse é um tema muito importante. Quem me conhece sabe muito bem que eu não tenho, de maneira alguma, um processo de reeducação de hábitos visando o seu corpo. Porque eu sou a pessoa que visa corpo, mas principalmente visa saúde, e, acima de tudo, visa qualidade de vida, visa disposição, eu visa felicidade, eu visa energia. Eu realmente busco, para mim, quando eu penso em alimentação funcional, corpo com saúde, mas principalmente esses estímulos de neurotransmissores. Porque, para mim, o mais importante do que estar, digamos assim, com o corpo em dia é o estar feliz, é o estar disposta, é o estar de bem comigo, de bem com a vida e de bem com o mundo. Então, aí a importância da alimentação saudável, da suplementação e dos exercícios físicos, como os nossos aliados. Porque de nada adianta eu ter um corpo bonito e eu não ser feliz, eu não irradiar felicidade, eu não ter boas relações pessoais, eu não aproveitar em conjunto com as pessoas, eu não poder passar isso de uma forma leve, alegre e não poder agregar em nada. Então, de nada adiantaria ser só um saco louco. Então, para mim, quando penso em alimentação, penso em estímulo cerebral, penso em neurotransmissores e penso em segredo da felicidade. Então, está aí um pouquinho disso tudo para vocês e os benefícios todos em corpo, em bem-estar, em tudo, gente, que o estilo de vida saudável está trazendo para nós. Logo, mais coisas no YouTube para vocês aí, que vai ser essa questão, o segredo da felicidade versus alimentação. Hoje aqui eu falei do treino, depois eu estou produzindo do treino também para vocês, porque eu quero realmente, de coração, que vocês se estimulem, estando no time Gabrieli, fazendo com a gente ou não, fazendo com vocês, com o auxílio profissional aí da região de vocês, ou fazendo, se estimulando, indo com a ajuda do, sei lá, do preparador da academia, para quem não consegue pagar um personal, um instrutor da academia, mas que comece essa questão, atividades físicas, seja uma corridinha na rua, para vocês se sentirem melhor, estimular esses neurotransmissores, estarem mais satisfeitos consigo, estarem de bem com a vida e com o mundo, porque isso é muito importante. Tá bom? Então, essa foi uma mini conexão. Eu ia falar da alimentação que eu falei para vocês e déficit, mas ficou tão longo, tão longo, tão longo essa live, que quando eu fico muito tempo aqui eu perco, eu não consigo compartilhar, o Instagram não suporta. Então, eu vou fechar, porque eu acabei entrando demais nesse mundo do treino e neurotransmissores e importância do exercício físico, que esse outro tema vai ficar para o outro momento, porque eu já me estiquei demais. Obrigada para todo mundo. E a Cid querendo criar um gripo de corrida. É muito bom, Cid, é um super hábito, como falei, aí a corrida está estimulando não só corpo, como também qualidade de vida, neurotransmissores, saúde, né, gente? Não só saúde física, mas saúde mental, que é muito importante, e ela vai estar trabalhando nisso. Então, isso é bem, bem importante, né? Um beijo para todo mundo. Obrigada por me acompanharem. Obrigada pelos elogios. Espero que tenha agregado muito na vida de vocês hoje. Um beijo para a Lex, que está pedindo. Espero que vocês continuem agregando na minha. E espero que todo mundo aproveite esse sábado, que acho que a maioria vai ter um tempo livre, para começar com esses hábitos saudáveis, né? Achar algum hábito saudável que combine para você, que você goste, e que comece com o processo de reeducação de hábitos, tá bom? Abraço e beijinho, pessoal.